Confirma a placa, viu? SGO Confirma a placa Hon'lap Cmon Hon'i F Flexini Trying to help with Diplucci Deita! 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 Fora! 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 30 Segure, Chico Segure, segure Abre as penas aí Voltou ao Goiás Cadê? Abre as penas É isso aí Era bem legal? Bem legal Então, vamos lá É isso aí Vamos tirar um papelato Só que eu também tenho Cadê? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL B A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tem gente em casa Tem um código todo né bicho Não tem um código todo o tiroso Tem um conjunto eco, entendeu, é um pico aí Infelizmente o lapisap aqui deu um problema total aí O que é que é que é 28 prazo, o elanômbro que está sendo abordado, percebe? Ah bom, bota esse vagal... Copom, 30 Alfa está no local aqui, efetuando a abordagem, ok? Perfeito Ô, ô 30, aqui no centro da parte de cima tem outro elemento também Com a doença característica, camisa verde e calça dívida Hummm Aí, teu companheiro Então é isso Então é esse, irmão Esse aqui não está com a camisa verde não Mas aqui tudo quase bateu, né? Tudo bom? Os senhores que moram aí Vocês moram aqui, né? Tá tranquilo, né? Não é porque a gente recebeu uma denúncia aqui que o pessoal estava tentando abrir É mesmo? Mas a princípio não era esse cidadão aí não Cidadão não Cidadão não É... Tão lá nas extremidades olhando, entendeu? É... Porque senão nós vamos acelerar não Para com isso Para com esse papo aí Pega as tuas coisas e vaza daqui, vai É... 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 É...